Olimpíada Robótica, realizada neste final de semana no IFRO da Calama, a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica por alunos inscritos na competição que tem como objetivo promover, incentivar e disseminar a robótica pelo Brasil. Vamos ver. Aconteceu no campus Calama a Olimpíada Brasileira de Robótica, com o intuito de incentivar e disseminar a robótica pelo Brasil. Hoje nós estamos tendo a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é uma Olimpíada de âmbito nacional. O principal objetivo da Olimpíada Brasileira de Robótica é envolver os estudantes dentro de um contexto que foge um pouquinho dos conhecimentos que são ultrapassados em sala de aula. Então, os alunos têm a oportunidade de exercitar determinados conhecimentos na prática, então, dessa forma, se apropriando melhor daquele conteúdo. De acordo com o coordenador da competição, alunos de vários municípios de Rondônia participaram da Olimpíada. Nós temos aqui estudantes de todo o estado de Rondônia, de diversas escolas públicas e também de escolas particulares. E a competição, ela sempre é muito acirrada. Mas é importante salientar que é uma disputa deles contra eles mesmos, porque o que qualifica não é quem chega primeiro, mas sim quem pontua mais. A premiação são as medalhas da competição e a equipe que vencer, ela se classifica para a etapa nacional. Os robôs são programados para resgate de pessoas, feitos de kit Lego, montados pela imaginação dos alunos e programados em blocos ou javá. Outra programação de sistema. O trio que faz curso técnico em informática com o comitante Maria Clara, Letícia e Ana Júlia estão participando da Olimpíada e explica como o robô é programado em blocos. Nós estamos fazendo os últimos ajustes para a gente poder competir. E como que o robô funciona? Ele funciona através de um código e a gente usa a linguagem de blocos, que já vem nele mesmo. Ou a gente poderia usar o Java, só que a gente preferiu usar a linguagem de blocos dele porque é mais fácil. Maria Clara fala sobre como funciona o robô resgate. Através dos comandos que a gente coloca no programa som, ele vai andando até que o sensor ultrassônico, no caso, nesse aqui, ele é o 2. Até que o ultrassônico 2 pegue algo menor que 20, em uma distância menor que 20, por exemplo, uma caixa, uma bolinha, ele vai se ajustar para onde ele pegou, abrir a garra e ir em cima. E assim ele vai conseguir resgatar a bolinha e levar ao triângulo. E sua mãe, Luciana, veio prestigiá-la na competição. É muito gratificante saber que nossos filhos têm essa oportunidade de estar participando numa instituição pública, né, que incentiva os jovens, que é tudo isso que a educação precisa, de incentivo. Tá muito orgulhosa aí da sua mãe? Muito, muito mesmo. Minha filha é uma nota 10, por esse motivo eu tô aqui prestigiando ela. Quanto orgulho, né? É, e que legal o IFRO tá incentivando essa prática, a teórica desse... Ai, me fugiu agora a palavra, minha gente, mas eu quero falar sobre esse intelecto aí da robótica, né, pra o nosso estado de Rondônia. Tomara que a gente passe aí em várias fases e ganhe não só o estado, mas o mundo, né? Tchau, tchau, tchau.